Conforme havíamos antecipado aqui no canal, o governo do estado do PT está retomando o Centro Social Urbano de Autos. Cabe ressaltar que ao longo de mais de 30 anos, o CSU ficou imerso no mais completo abandono e as imagens que nós mostramos no vídeo falam por si. A retomada está sendo feita para atender aos caprichos de um deputado sem mandato e de sua mulher, ex-prefeita, que se diz eterna. Quanta arrogância! O governador sem liderança, Rafael Fonteles, também do PT, o PT... interessante, né? Retira o CSU da prefeitura e da gestão do prefeito Maxwell Pires, que foi quem se importou em recuperar o Centro Social, em garantir a reabertura deste espaço para a juventude autuense, para as crianças, para as famílias. Antes, era um verdadeiro antro de imundície, tomado pelo mato e pelo desleixo governamental. Mais de 30 anos de abandono. Meu coração estava tão pequeno que você não sabe o tamanho. Sexta-feira agora, eu recebi um ofício do governo do estado pedindo de volta o CSU. Para quem sabe, o CSU, ele não é do município, ele é do estado. Por mais de 30 anos, ninguém olhou para o CSU. A antiga gestão, mesmo que está na base do governo, nunca fez um esforço para que hoje a gente tivesse o CSU da forma que hoje está aí. Então, o prefeito Maxwell da Marinha foi atrás, tentou, articulou junto ao deputado Zé Santana e hoje nós temos o CSU que temos. Se eu tiver que devolver, certamente tereis, porque ele só devolve o que não é da gente. É realmente motivo de tristeza profunda a atitude do governador sem liderança do PT, porque nós sabemos exatamente quais são os objetivos dessa retomada. São dois. Primeiro, fazer politicagem com a manipulação de crianças, adolescentes, seus familiares, distribuindo benesses no tempo da eleição. E depois, eles a tudo abandonam. Segundo, de novo, desprezar, porque em pouco tempo ficará nosso CSU aqui de alto sem ruínas, como estava antes do Maxwell e no próprio período de oito anos em que a tal ex-prefeita que se diz eterna esteve no poder. O jovem altoense deveria reagir e protestar, fazer manifestação contra esse ato do governador. O CSU estava abandonado e em ruínas. Não é justo que volte a ficar assim por conta de uma ação politiqueira do senhor governador e de ser o deputado sem mandato. Reagir e manifestar seria uma ação justa e necessária por parte da juventude e das famílias altoenses. Vou devolver para o governo, mas eu queria fazer um apelo ao governador Rafael que não tire o CSU dos altoenses. Foi uma batalha muito grande que o prefeito do Marcelo da Marinha fez, para que hoje a gente pudesse ter um centro de lazer e esporte. Sei que ele retirando do poder do município, ele vai colocar na responsabilidade do Estado. Mas para que cuidar melhor do que é nosso, se não é nós mesmos? Verdade. Não é verdade? Verdade. Isso aqui, gente, é só uma jogada política. A gente sabe o grupo político que antes a gente tinha em alto. E hoje, por insatisfação, por falta de competência, eles não fizeram o CSU e isso foi feito na nossa gestão. Agora eu digo, eu devolvo o CSU ao Estado. Se assim for para ser feito. Mas hoje, eu sou pleno deputado, roubo de mim um sonho, sonho de criança, porque eu cresci ali ao lado do centro social, na rua Conselheiro Ferreira Lima. Deputado, ajude altos. Não façam uma tristeza dessa com a gente. Quando teve no poder do Estado, a gente viu a forma que ficou o CSU. Devolvo. Mas hoje, eu roubo um sonho. Não só o meu, mas de todos os altoenses. Não podemos permitir que o CSU fique mais 30 anos abandonado, imundo, sem utilização. Em verdade, eles nunca olharam para o centro social e nem para absolutamente lugar nenhum em alto. Tanto é que não tem obras, não tem realizações desse pessoal, não tem legado nenhum. Eu toparia, inclusive, uma entrevista ou um debate para mostrar essa realidade para eles e para o governador. Mas eles não debatem. Sabe por quê? Porque eles correm da verdade. Eles preferem agir na obscuridade, protegidos pelo manto de escuridão de suas almas sombrias e infelizes. A falar ao povo sobre aquilo que realmente acontece. Eles não querem. Cá pra nós. E agora eu gostaria de falar especificamente sobre essa senhora ex-prefeita. É muita arrogância se dizer Eterna quando sabemos que somente Deus é Eterno. Essa senhora quer se colocar no lugar de Deus. Assim já é demais.